Olá, oi, 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 o Jacques Spindler aqui falando e hoje com mais uma aula de alemão. Estamos aqui aprendendo alemão com séries infantis. Por quê? Porque é mais fácil de você entender. A gente vê aqui um vídeo, uma pequena cena que eu corto, eu falo pra vocês o que foi comentado lá dentro para assim, quando a gente fizer o play de novo, você consegue entender. Pra que é isso, Jacqueline? Estamos treinando o seu ouvido, pois é importante, pois no início parece tudo complicado, né? Quanto mais você ouvir, mais vai ficar mais fácil pra você entender. Então aproveita aí e já se inscreve aqui embaixo pra você não perder os próximos vídeos e já manda esse vídeo pra um amigo seu que você acha que deve aprender alemão, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Então, isso aqui, eles estão no aeroporto, né? Eles foram lá na polícia. Porque eles perderam o menino. E até legal esse vídeo de hoje que você que está indo para o aeroporto, né? Está viajando e tal, você vai aprender um monte de palavras bem interessantes. Also, wie ist der Name des Kinders? Como é o nome da criança? Wie? Como? Ist? Como é? Der Name, o nome des Kinders, da criança. Por que das Kinders e não das Kind, né? Das Kind, porque isso é dativo, né gente? Mas a gente não vai aprender aqui gramática, tá? Also, wie ist der Name des Kinders? Como é o nome da criança? Kevin. K, E, V, I, N. V, porque no alemão se chama V. O V é o V. E o W faz som de V. Muita atenção. A gente vai aprender o alfabeto aqui também. Wann haben Sie insuletzt gesehen? Wann haben Sie insuletzt gesehen? Quando foi a última vez que vocês viram ele? Wann, quando foi... A última... Gente, vocês não podem traduzir palavra por palavra, senão não vai dar certo. Presta atenção, eu vou traduzir palavra por palavra. Wann, né? Quando... Presta atenção. Wann, quando foi... Wann, quando foi... Wann, quando foi a última vez que vocês viram ele, né? Essa seria a tradução correta. Por isso que eu digo, não traduz o alemão palavra por palavra. Você tem que aprender a frase. Por isso que a gente tá aqui todos os dias aprendendo alemão. Eu vou te ensinar a falar alemão. Acredita em mim. Aqui você não vai aprender gramática, assim... O foco não é gramática, assim... Você fala. In der Eincheck, Halle. O que é Eincheck, Halle? O check-in e Halle é a sala. A sala de check-in. In der Eincheck, Halle. Na sala de check-in. Nein. Ele falou nein. Is a insulets under a tia. Não, né? Nein. Não. Is a. Seria do verbo... Sein. Deixa eu ver aqui. Sein. Né? Verbo sein. Isso... Ele falou zá porque está no pretérito, né? Is a insulets under a tia. Eu vi ele a última vez na porta. In é ele, né? In. Under a tia. Tia é porta. Você tem que prestar atenção como é que você fala aqui, tá, gente? Olha, tenta falar o u, né? Tenta treinar. U. Tia. Tia. Tia, ok? É com treinamento. Quanto mais você treina, mais fácil vai ficar. Er war bei uns in der Abflug, Halle. Ele estava com a gente na sala de... De... Como é que é o nome, meu Deus? De embarque. Ele estava com a gente na sala de embarque. Er war bei uns in der Abflug, Halle. Abflug, Halle. Er, ele esteve conosco bei uns, né? Uns, eu, minha família, bei uns, né? In der Abflug, Halle. Die meisten Leute werden bei der Kontrolle getrennt. A maioria das pessoas, Leute, sempre falam, Halle Leute, né? Oi, pessoal. Oi, pessoas, né? Então, se você vê assim o e, e e o u junto, eles fazem som de oi. Não é Leute, é Leute. Leute, não. Leute, ok? Leute. Die meisten Leute werden bei der Kontrolle getrennt. A maioria das pessoas são separadas no Kontrolle, né? Kontrolle, é o Kontrolle. E getrennt, separados. Sinten alle duis de Kontrolle gekommen? Todos passaram pelo Kontrolle, né? Duis. Duis é passar pelo Kontrolle, sabe? Aí ela disse, ich weiß es nicht. Eu não sei, ich weiß es nicht. Eu não sei. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir hatten es eilig. Que que é isso? Eilig, Jacqueline? Eilig é pressa. A gente estava com pressa. Wir hatten, né? Nós estávamos com pressa. Wir hatten es eilig. Und mussten den ganzen Weg zum Ausgang rennen. E precisávamos correr todo o caminho para a saída. Gente, rennen é correr. Ausgang é saída. A gente estava com pressa e precisava sair correndo para a saída. Olha só como o alemão é bem complicado. Sair correndo. O correndo foi para o final, tá bom? Então, por isso que eu digo. Não aprende traduzindo palavra por palavra que você vai se dar mal. Also, wir hatten es eilig. Und mussten den ganzen Weg zum Ausgang rennen. Wann haben sie bemerkt, dass der Junge fällt? Quando você percebeu, né? Bemerkt. Quando você percebeu que o jovem, né? Der Junge, o jovem, falta, né? Fällt é quando uma coisa falta. Quando você sente falta de alguma coisa. Quando você percebeu que o jovem não estava mais lá, né? Isso que ele quer dizer. Wann haben sie bemerkt, dass der Junge fällt? Quando você percebeu a falta dele, digamos assim. Als wir das gepäck verteilten. Gepäck seria a bagagem, né? Quando a gente estava separando a bagagem. Verteilen seria separar, né? Distribuir, separar. Quando a gente estava separando a bagagem. Então, gente. Eu acho que ficou mais claro agora. Se você quer aprender bem alemão mesmo, rápido. Eu aconselho você a fazer anotações. Tudo que a gente vai fazendo aqui, vai escrevendo. Porque o seu cérebro, às vezes, grava quando você escreve, né? Às vezes, grava com mais rapidez quando você escreve. Also, vamos ver a cena mais uma vez? Und los. Eu acho que... E aí, ficou mais fácil para entender? Eu tenho certeza que sim. Escreve aqui nos comentários o que você conseguiu entender e se você está gostando das aulas, se você está aprendendo, tá bom? Deixa aqui o seu like para saber que você gostou. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve e ativa as notificações. Clica no sininho que está do lado do botão de se inscrever. A gente se vê então amanhã. Temos vídeo todos os dias, hein? Peace, moga. Tschüss.